Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Ai, idiota, é quando as pessoas não comem carne. É coisa de riponga de merda. Não! Vegetarianismo é quando não se come carne nem qualquer derivado de animais. E as pessoas são vegetarianas ou por questão de saúde ou porque são contra qualquer exploração e sofrimento de animais. É o que eu e todos os integrantes da vulva fazemos. Somos contra qualquer exploração e sofrimento de animais. Ô, professor Alfafa Horta, os vegetarianos não podem comer frango? Frango é carne. E vegetarianos não comem carne nem derivados de animais. Não pode comer mel? Mel é um derivado de animais. Vegetarianos não comem mel, nem ovos, nem qualquer derivado de animais. Então não pode comer cocô? Próxima pergunta... Não pode comer nem frango a passarinho? Próxima pergunta... Se não pode comer ovo, então não pode comer maionese, nem bolo, nem sorvete, nem pão. Nem nuggets. Nem cocô. Chega! Se não entendem por bem, vão entender o vegetarianismo por mal, seus animais. Esse lindo bezerrinho do vídeo está condenado a morrer. Logo que nasce, ele é separado da mãe e castrado para começar o processo de engordar. Em poucos meses, ele estará pronto para o abate, quando é morto brutalmente. E tudo isso para virar um bife na sua casa. E agora, crianças, entenderam por que nós somos vegetarianos e não comemos animais? Ah, gente, fala sério que faz aquelas coisas com os bois. Tô passada. Eu também, Zezé. Nunca mais vou comer carne na vida. Vou virar também um militante do vegetarianismo e um integrante da vulva. Ah, eu também quero ser uma vulva. Eu prefiro matar bezerrinho do que passar a vida toda ruminando plantas. Mi, mi, mi. Nossa, como vocês são sádicos. Eu não vou deixar que façam isso na minha frente. E aí, Popoto? O que vai ser dessa vez, hein? Um x-maionese e bacon? Eba! Ô, Popoto! Você não aprendeu nada na aula, não? Milhares de animais sofreram para virar o sanduíche que você vai comer. É, Popês, que nem o bezerrinho daquele vídeo. Então eu quero... É... Eu quero... O x-queijo quente com maionese. Não é não. O queijo e a maionese também são feitos de derivados de animais. Porra! Assim não vai dar para comer nada que tem aqui. Enquanto tiver esse tipo de comida, não vamos comer nada na sua lanchonete. Passa bem, seu torturador de animais. Vamos, Popoto! Mas eu tô com fome! Mi, 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 mi! Verdade, Fudêncio. Vamos tirar proveito dessa babaquice vegetariana. Ei, Safenu! Por acaso isso aí é um iogurte? É, é sim. É para fortalecer a minha flora intestinal e evitar a desidratação. Sua flora intestinal não é mais importante do que o bezerrinho que foi separado da mãe para fazer o seu iogurte. É mesmo. É melhor ficar desidratado do que maltratar um bezerrinho. Assim que se fala. Vamos ser vegetarianos e impedir que torturem os animais. É! Ei, Popoto! O que é isso? Pomada para assaduras! Sabia que milhares de bacalhauos são mortos para fazer essa pomada para assadura? É mesmo? Joga essa porcaria fora, seu assassino de bacalhauos! Mi, 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 mi! Olha o lanche vegetariano. Quem vai querer? Que infortúnio. Opa! Finalmente posso comer alguma coisa na escola? O que vocês têm aí de bom? De bom nada. Por obsequio. O pão não contém leite, nem ovo, nem manteiga, nem farinha. Moída por animais. Contém? Ai, que infortúnio. Não, só tem planta. Então eu quero um sanduíche de rúcula caprichado. É pra já. Ei, Popoto! O que você está comendo? Detergente! Mas detergente é feito de gordura animal! E o plástico também é feito de petróleo. Sabe quantos dinossauros tiveram que morrer para fazer esse petróleo? Porra, então quer dizer que o esquadrão Clashé também é feito de dinossauros mortos? Mas que cacete! Nossa, esse pastel de inhame tá bom pra caralho! Nem parece vegetariano! Você vê que coisa! Por isso que custa 15 reais. Essa ideia de vender comida vegetariana foi muito boa, Fudêncio. Ainda mais que ninguém sabe do nosso segredinho. Nossa, crianças! Que bárbaro! Vocês estão vendendo sanduíche e ishi. Pelo visto, vocês compreenderam bem a ideia do vegetarianismo. E não estão comendo mais animais. Pois é. Tamo vendo que a vida pode ser bem melhor sem carne. Aliás, a senhora não quer um bolinho de salsinha. É por nossa conta. Quanta bondade! Deve estar muito gostoso. Hum, esse gosto parece alguma coisa. Mas o que é isso? Vocês colocaram um toicinho dentro do bolinho de salsinha? E eu estava há 45 anos sem comer carne, seus animais. É só um toicinho. É pra dar um sabor a mais. Justo com um toicinho? Hum, mas até que deu um saborzinho a mais mesmo. Porra, meu irmão, eu tô com uma vontade de comer um filé aperitivo. Eu também! Nem ferrando, gente! Lembrem daquele bezerrinho do vídeo? Coitadinho! Ah, Conrado, tu se acha santinho mesmo, né não? Mas olha o seu tênis aí, rapaz. Tem um monte de couro aí, maluco. Você não pode falar nada. A alface que você come foi carregada por animais escravizados. E adubada com cocô de vaca. Você tá rindo? Seu comedor de caca de nariz humana! Porra, gente, mas se for pensar assim, tudo é feito de alguma porcaria de um animal. É, faz sentido. Parece que não podemos comer nada. Já sei. Vamos falar com a professora Alfafa e ver o que dá pra gente comer. Sua conta ficou de cento e quarenta reais, professor Alfafa. Professor Alfafa! Isso aí que a senhora tá comendo é um presunto? Desculpe, crianças, mas carne é muito gostosa e eu não posso viver sem ela. E hoje em dia, eu sei que os animais não sofrem tanto para chegarem à nossa mesa. E mesmo se sofressem, isso faz parte da cadeia alimentar, das leis da natureza. Por isso, se comermos com moderação, a vida pode ser bem melhor com uma deliciosa carninha animal. A professora Alfafa tem razão. Comer de tudo com equilíbrio é muito mais saudável. Fora que carne possui proteínas essenciais ao nosso crescimento. Isso é um absurdo! Milhares de bois são mortos para virar petiscos. Ah, não enche o saco, seu hippie chato. É, crianças, não deem bola para esses naturebas vadabauê. Mesmo que todos tenham me abandonado, eu não vou desistir dessa causa. Vou viver para evitar que os animais sejam mortos como alimentos. Serei como os engenheiros do Havaí, um exército de um homem só. Ah, eu só me fodo nessa merda. Hum, linguizinha gostosa! Hum, hum, hum. Boa noite! Estamos aqui mais uma vez. Eu estou apresentando pela primeira vez, porque o nosso camarada Peruíbe foi viajar por um motivo maior e não vem ao caso. E, bom, hoje vou entrevistar de novo pessoas aqui. Vamos manter o padrão, o nível do programa. Espero que vocês gostem da minha presença aqui. E é isso aí. Vamos atender a nossa primeira ligação. Boa noite! Boa noite, neguinho! Salve aí a galera da minha quebrada. Um beijo para todos. Ah, neguinho, o seguinte, meu. Meu nome é César, mas pode me chamar de Feijão Preto, porque eu sou o esquema. Seguinte, eu estou ligando aqui porque eu queria uma ajuda, cara. Opa, César, tudo bom com você? Então, me diz aí, qual é a sua necessidade? Qual é a sua ajuda que você precisa? Olha, eu estou até meio tímido de falar isso por telefone, mas... Eu estou buscando uma mulher de verdade, sabe? Uma mulher que me complete, que seja aquela coisa maravilhosa, que me dê carinho e me sustente, entendeu? Mas aqui na minha quebrada, puta, não tem ninguém, entendeu? Eu só tenho mulher da vida. Eu queria saber se você pode me indicar alguém, alguém lá do seu bairro. Você pode me ajudar, neguinho? Entendo, entendo o seu problema. E esse problema é um problema comum na nossa atual sociedade, né? Os relacionamentos hoje em dia estão muito complicados. É difícil você arrumar uma patroa. Deixa eu pensar aqui. E levá-las em restaurantes, em bares. E pode... Restaurantes japoneses são muito bons, eu diria. Pra mim, restaurantes japoneses são ótimos, assim, pra essas ocasiões. Entendeu? Ô, valeu essas dicas. Eu não tinha pensado. Restaurante japonês, meu. Pô, nunca fui, meu. Eu tenho que saber de comer daqueles negócios de pauzinho. Bom, não tem problema, isso aí eu me viro. Mas o seguinte, a questão física, assim, eu sou bem parecida com você, só que muito mais bonito, né, cara? Mas, enfim, tem que passar um perfume, deixar a barba crescer. Como é que é o esquema, meu? Olha, eu acho assim, esse lance de perfume, eu acho meio anos 80, tá ligado? Eu acho que a gente tem que ter o nosso cheiro. E isso que as fêmeas, as patroas gostam, do nosso cheiro. Entendeu, camarada? Ô, meu, valeu, cara. Siga o seu instinto, porque o mundo é animal, né, camarada? Então, vamos aí. Seguir o instinto, acho que eu vou fazer isso aí, meu. Depois eu te ligo pra contar. Falou, mano? Valeu, hein? E é isso aí. Vamos até amanhã. Tchau, tchau.